Música Olá pra você, começa agora mais um Fala Vereador Essa rodada do programa Fala Vereador Entrevistas com os representantes no Legislativo Jaoense Fazendo um fechamento do ano de 2015 Um balanço de 2015 E as projeções para 2016 No programa de hoje nós temos a honra de receber o vereador Wagner Brasil de Barros Vereador, muito obrigado por sua presença É um prazer imenso estar junto com você e com toda a equipe da TV Câmara Vereador, vamos dividir aí por bairros as ações do senhor em vários bairros da cidade Começando pelo Jardim Carolina Vereador, fez um trabalho importante lá pela recuperação do asfalto no bairro Sim Paulo, nós fizemos uma emenda em 2014 Para que em 2015 fosse feito o recap em todas as ruas do Jardim Carolina Estive lá conforme imagens que você vai estar vendo aí através da TV Câmara Toda a população, foi feito todas as ruas do Jardim Carolina Foram feitos os recapes, aí veio a sinalização de solo também Era um asfalto já bastante degradado, uma demanda antiga da população Sim, para você ter uma ideia lá, fazia 25 anos que não era feito o recap no Jardim Carolina Então, atendendo um anseio da população daquele bairro Fizemos uma emenda e hoje é uma realidade E já está realizado lá o recap em todas as ruas do Jardim Carolina E para o ano que vem também, já solicitamos lá com o prefeito e com a Daltira Uma construção de uma EMEF lá Porque hoje nós temos uma escola lá, que é a Adélio Proveclo Que é um barracão alugado, certo? Então o município hoje, dentro do Jardim Carolina, tem um espaço para construir uma escola Então solicitamos e esperamos, aguardamos para que o ano que vem possa ser construída uma escola também lá no Jardim Carolina É um bairro que ali atende várias regiões da cidade E ali tem uma escola estadual já Quer dizer, a criança já poderia começar estudando no bairro e ir até o final do ensino médio Sim, a ideia é que nós temos uma creche lá Da creche você sai para a EMEF e da EMEF para a escola estadual Só falta a EMEF para fechar esse ciclo Sim, aí fecha, fica tudo ali, centraliza tudo lá E existe a expectativa então dessa escola em breve? Sim, fizemos, pedimos e vamos acompanhar o ano que vem Bom, no Jardim Novo Horizonte, o senhor falou aqui, inclusive no último programa Fala Vereadora A respeito da possibilidade com relação ao ginásio lá no bairro, como é que está essa situação? Esse ginásio aí, para você de casa, todo mundo que está nos assistindo Isso daí foi feito uma solicitação por esse vereador quando eu era representante de bairro em 2008 Então nós fizemos esse pedido junto ao governo do estado de São Paulo A vinda, a construção desse ginásio de esporte para integrar junto a escola e a comunidade Hoje é uma realidade, esse ginásio foi construído e vai ser entregue para a população no ano que vem É uma área ali que praticamente não tem opções de lazer, de esporte para a população E a cidade cresce muito para lá com o Emília e outros bairros Sim, Paulo, e também a escola não tinha um local adequado para fazer a prática esportiva Os alunos, eles não tinham um local apropriado A partir do momento que foi construído, hoje eles já fazem as atividades esportivas E também para o ano que vem vai integrar junto ao bairro Então o bairro vai ter uma praça esportiva ali Então o Novo Horizonte a partir do ano, a partir do ano que vem vai ter essa praça esportiva Já está tudo bastante encaminhado Inclusive vai levar o nome lá do saudoso Ernesto Pengo Que foi um esportista amigo nosso particular Bom, vamos falar agora da Vila Netinho Vila Netinho que tem a escola Laudelino de Abreu E havia uma necessidade de recuperação dos sanitários, dos vestiários, enfim, da escola Como é que está isso, vereador? Olha, lá já foi concluída a obra, já foi feito todos os sanitários Inclusive para deficientes, que era um pedido antigo lá da Mônica Que é a diretora da escola E fomos lá, resolvemos a situação Porque iniciou a obra e depois não terminaram na gestão anterior Então nessa gestão movimentamos todo lá o trabalho Foi feito o trabalho, foi construído os vestiários Foi entregue já para os alunos usarem E lá também, além do... foi construído também Uma sala para guardar todos os materiais esportivos E também uma lavanderia, certo? Conforme a imagem que vocês vão estar acompanhando É uma escola antiga, mas essas melhorias eram necessárias ali Com certeza Vai atender a demanda, certo? Dos alunos ali da escola Laudelino de Abreu Vereador, nós estamos falando a respeito de gestões, emendas, requerimentos Enfim, que o senhor faz, né? Indicando ao executivo, passando ao executivo as demandas que vêm da população E aí o executivo, a prefeitura municipal, executa ou não os serviços De acordo com as demandas apresentadas pelos vereadores Vamos falar do residencial Frei Galvão agora O senhor falou a respeito do bairro Em todas as edições do programa Fala Vereador agora nesse segundo semestre Nas sessões da Câmara também sempre cita É um bairro relativamente novo da cidade Fica bem distante do centro Quer dizer, carece de toda a infraestrutura O que é que está sendo feito no residencial Frei Galvão? Olha, Fala, eu estive lá em agosto desse ano Juntamente com a Daltira e toda a equipe da Secretaria da Educação Estivemos visitando o bairro, certo? Para ver a necessidade de levar uma escola para lá E hoje é uma realidade, está sendo adequada uma escola lá Está finalizando E para o ano que vem, para o ano 2016 Lá, nós já temos lá mais de 200 alunos Que vão iniciar o ano de 2016 lá nessa escola Isso já está confirmado? Já está confirmado Já tem a diretora que vai estar trabalhando lá juntamente com os alunos Os professores que vão estar para lá Os alunos, as mães já estão recebendo a cartinha em casa Que o aluno, a partir do ano que vem, vai estudar no Frei Galvão Então isso é uma conquista, uma conquista do vereador Wagner Brasil É uma conquista da Secretaria da Educação através da Daltira E um pedido que este vereador fez para o prefeito e o prefeito acatou Então a partir do ano que vem, é uma realidade Essa escola, inclusive, Paulo, vai levar o nome da Edmar Sancinete Momesso Que foi uma professora aqui na nossa cidade Que trabalhou muito em prol da educação E vai levar esse nome a partir do ano que vem Vai ser entregue essa escola lá no Residencial Frei Galvão E ao lado da escola, Paulo, certo? Já existe o projeto e vai iniciar agora no mês de dezembro Certo? A construção de um ginásio de esportes Por que um ginásio de esportes, Paulo? Porque não adianta você ter uma escola e não tiver um ginásio Para as crianças fazerem atividades esportivas Até porque a educação física faz parte, inclusive, da grade curriculada Com certeza, né? Então não era justo você ter uma escola e não ter uma área de lazer Então pensando nisso, fomos atrás, certo? Vai ser construído a partir agora de dezembro Para ser entregue o ano que vem um ginásio de esporte Que vai integrar a escola e a comunidade Então a partir do ano que vem, o pessoal lá do Residencial Frei Galvão Além de ter a escola, vai ter também um ginásio de esporte ao lado da escola E também, para complementar, solicitamos também a construção de uma UBS O que é uma UBS? É uma unidade básica de saúde ao lado do ginásio de esporte Então se você que mora lá no Residencial Frei Galvão estiver nos assistindo Passe lá, vê a escola e ao lado da escola já foi feita toda a terraplanagem Para a construção do ginásio de esporte e da UBS Essa UBS então deve começar a se tornar realidade também a partir do próximo ano Com certeza, isso daí é um anseio nosso, é um anseio da população E com a ajuda do prefeito, certo? Do secretário Paulo Mata, da Márcia Nassif Que estivemos lá no local também para ver A questão da construção da UBS Que é uma unidade básica de saúde Para atender aquela demanda lá Porque hoje, Paulo, eles têm que sair de lá e ir lá no Itamaraty Fica muito longe para eles, entendeu? E eles perdem até a consulta por causa da distância, né? Então não é justo E pensando nessa população, um bairro novo, como você falou, Paulo Um bairro que tem praticamente dois anos, três anos, né? Então, levando essas melhorias lá, certo? Para o ano que vem, é o que o pessoal queria E hoje, se a gente parar para pensar Ali o atendimento de saúde mais próximo para a população do Residencial Frei Galvão Talvez seja na região do Pires, do Bernard, não sei Enfim, não tem nada muito perto Não, não O que vai ter hoje seria no Itamaraty, né? No Itamaraty, sim Certo Nós vamos inaugurar, inclusive, depois eu vou falar Na Avenida João Ferraz Neto, ali no Itamaraty No Itamaraty Aí vai ter o ano que vem Vai ter a UPA, vai ter no Pires 1, outra UBS Mas para o ano que vem Mas hoje, eles têm que sair de lá do Residencial Frei Galvão E ir até o Itamaraty Mas ainda no Pires, ainda fica um pouco distante, né? O ideal seria essa unidade mesmo no bairro Sim E para você, Paulo, como que é as coisas? A partir do momento que você vai atrás, conquista as coisas As coisas começam a acontecer Para quem não tinha nada lá, certo? O bairro, durante esses dois anos De agosto para cá, vai receber três minorias lá Que é a escola, certo? O ginásio de esporte e a UBS A infraestrutura chegando, assim, ao Residencial Frei Galvão Nós vamos falar agora sobre uma das áreas da cidade Que recebem maior atenção do vereador Wagner Brasil O senhor tem destacada atuação nessa região do Pires 1 Do Residencial Bernardi também Inclusive em valores de investimentos São valores que impressionam Significativos nessa região da cidade, né, vereador? Com certeza, Paulo Você acompanhou sempre, né? Fizemos reportagem já lá do Pires 1, né? Levamos uma escola estadual lá hoje Para 480 alunos, né? E foi conseguida através do governo do estado Em parceria com o deputado Pedro Tobias, certo? E com o apoio da prefeitura Através do prefeito Rafael Agostini Uma obra de 4 milhões e 200 mil reais Para o Pires 1 E além da escola, né? Foi também levado para lá Que vai ser inaugurada a partir do ano que vem No máximo até abril, certo? Um posto de saúde Um posto de saúde em torno de 1 milhão e 200 mil reais Que vai levar o nome, inclusive, do saudoso Doutor José Prado Roque E também conseguimos ali Uma emenda parlamentar Através do deputado Salvador Zimbaldi De 800 mil reais Então, totalizando ali Para o Jardim Pires 1 6 milhões e 200 mil reais Que já são concretos e realizados Em saúde, educação, quer dizer Áreas importantes, fundamentais Que era o anseio da população Eu, como representante de bairro Durante 8 anos daquela região Eu sabia o que precisava aquela região E hoje é uma realidade Todo o trabalho que nós fizemos, Paulo De 2008 para cá Está sendo concretizado Bom, e nós temos o residencial Bernard Na mesma região da cidade Também com um alto investimento Nessa região Só para a gente deixar claro para o pessoal Essa região da cidade vai receber a UPA também Sim, que é a unidade No Pires 1 vai sair a UBS Unidade Básica de Saúde São atendimentos distintos Não é o mesmo tipo de atendimento Nos dois locais Sim, com certeza A unidade de pronto atendimento É um mini hospital É um hospital que vai atender ali Não só aquela região Vai atender em torno de 20 bairros Para você ter uma ideia Sobretudo urgência e emergência Urgência e emergência Vai ter pequenas cirurgias Vai ter um SAMU 24 horas Então vai atender toda aquela demanda Naquela região Você entendeu? Ali foi investido em torno de 4 milhões de reais Só a UPA Certo? E nós temos ao lado lá Também, Paulo Nós temos uma creche Certo? Que está sendo finalizada Para entregar para o próximo ano Em torno de 1 milhão e 200 mil reais Certo? E além disso Certo? Ali vai haver um prolongamento da avenida Arminda Fulano e Bernardi Em torno de 1 milhão e 200 mil reais E está sendo feito também lá As galerias de águas fluviais Que é em torno de 250 mil reais Que é ao lado da UPA Certo? Que desce pela rua João da Alpina E vai até Arminda Fulano e Bernardi E também Para complementar lá Estaremos reformando lá A partir do ano que vem O Centro de Lazer Geral do Brasil de Barros Também Para entregar para a população A partir do ano que vem Então investimentos ali Paulo Só para finalizar A questão ali Daquela região Em torno de 6 milhões e 800 mil reais No Bernardi No Bernardi Então para você ter ideia Se você somar o Pires 1 E o Bernardi E aquela região Vai dar em torno de 13 milhões de reais Entendeu? O maior investimento que teve hoje Em toda a região É naquela região Isso tudo entre recursos Municipais, estaduais e federais Sim, com certeza De todas as esferas Com certeza Veio recurso do governo federal Do governo estadual E do governo municipal Porque se não tivesse A contrapartida do governo municipal Através do prefeito Essas obras hoje Não seriam uma realidade Bom, vereador Mudando de assunto agora Para falar um pouquinho de saúde A farmácia central Que deve ser inaugurada em breve No centro da cidade Um trabalho da prefeitura municipal Também para centralizar E organizar de uma maneira Diferenciada a distribuição De medicamentos no município O senhor inclusive Batalhou muito por isso E indicou agora O nome dessa farmácia João José Moia O nome de um farmacêutico Muito conhecido na cidade Sim, eu acho que foi Uma bela indicação Por parte desse vereador É A indicação do João José Moia Certo Que foi um farmacêutico Em nossa cidade Durante muitos anos Que atendia a população Além de farmacêutico Era um médico Certo Que as pessoas iam lá Doutor, preciso disso Preciso daquilo Ele ajeitava Atendia a população Era muito conhecido Muito querido Na nossa cidade Então nada do que Mais justo Fazer uma homenagem Para essa pessoa Que é o João José Moia Estivemos em Bauru Eu, a Márcia Nassif E a Márcia Pinto Vendo a farmácia central De Bauru Trouxemos a ideia De Bauru Certo Foi alocado Um imóvel Na rua Quintino Bocailva Número 233 Já foi colocado Todos os equipamentos Conforme vocês vão ver Certo Raio de Caça E vamos entregar Para a população Mais rápido Agora o mais breve possível Inclusive no último Fala Vereador Que nós gravamos O senhor disse Olha, ainda falta o mobiliário Agora já está tudo em ordem Para a inauguração Agora já está tudo em ordem Faltava só os computadores Já foram comprados Já estão aí Agora é só a questão Da inauguração Bom, o senhor tinha citado Também da última vez É importante Porque a gente dá Esse encaminhamento Sempre O início das demandas Das gestões Dos vereadores Dos projetos E sempre O caminho Que tudo isso segue Depois O senhor tinha citado A questão do transporte público No Orlando Meto 2 Para que os ônibus Passassem a circular Por lá Isso foi resolvido? Sim O bairro Orlando Meto 2 Foi entregue Em dezembro de 2012 De lá para cá Certo Após o entregue O bairro Não tinha sinalização De solo Não tem sinalização De placas Que eu também Já solicitei E não entrava O ônibus lá Certo E tem pessoas Deficientes Dentro do bairro Que tinham que se deslocar Em torno de 300 metros Para poder pegar o ônibus Então não é justo E pensando nessa população Pensando nesses moradores Nessas pessoas Com necessidades especiais Que a gente solicitou Nós fomos lá Pessoalmente Na empresa Conversamos com o dono Da empresa Falamos Vocês tem que entrar Lá no bairro Certo E eles atenderam O nosso pedido Mandaram um ofício Para a gente Certo Fomos até o bairro E a população Hoje está contente Porque o ônibus Está entrando Ali no Orlando Meto 2 Bom Vamos falar também Da rua das Palmeiras Essa rua Que é importante Ali perto do Hospital Amaral Carvalho Um local De muito movimento Tráfego intenso Por ali E a ideia É desafogar um pouquinho O tráfego O congestionamento No entorno Do Hospital Amaral Carvalho Com o prolongamento A abertura Da rua das Palmeiras O senhor tem trabalhado Nessa questão também Vereador Sim Eu estive lá Juntamente com O secretário Escudilho Todo o pessoal Da equipe de projetos Foi feito o projeto lá Conversamos com o Zuega Que é o engenheiro Responsável Pelo Hospital Amaral Carvalho Com toda a direção Do hospital Fizemos uma reunião Foi feito o projeto Planilha de custo E está já no orçamento Para o ano que vem Certo Para fazer Essa abertura Da rua O que está faltando Agora Só o hospital Passar Para o município Doar Para o município O município Poder fazer A abertura Da rua O hospital Já foi notificado Através do ofício Do prefeito Solicitando O pedido E a abertura Desta rua Bom O senhor citou Também outras edições Do programa Fala Vereador E hoje É o momento De fazer um balanço Do ano de 2015 É por isso que nós Estamos passando Ponto a ponto Por bairros Por obras Enfim situações Que tenham envolvimento De cada um dos vereadores Nessa rodada De gravações Do programa Fala Vereador E o senhor falou Muito durante o ano Ao longo do ano Sobre o poupa-tempo Inclusive na tribuna Da Câmara Municipal Eu percebi Que já foram colocadas As placas Ali na fachada Aparentemente A obra Está bem adiantada Tem uma previsão Para a inauguração Disso Algum problema jurídico Que ainda entrava Essa inauguração Vereador Você foi feliz Você foi feliz Na sua fala Paulo Eu venho sempre Falando para a população E as pessoas Que nos procuram Certo Por que? A questão do emprego Porque lá vai gerar emprego Então o que aconteceu? O prédio Os móveis Os imóveis Está tudo prontinho Para entregar Para a população Houve sim Um problema Na questão De licitação A empresa Que ganhou A licitação Certo Era para iniciar O trabalho A empresa Que participou E não ganhou A licitação Empugnou A licitação Então está sob júdice Enquanto não decidir Não pode ser entregue O poupa-tempo Na cidade de Jaú Para deixar claro Não é o governo do estado Que presta o serviço Dentro do poupa-tempo Ele contrata uma empresa Que é a prestadora De serviço É terceirizado Todos os poupa-tempos São terceirizados Certo? Que é a empresa Que ganha Que vai administrar O poupa-tempo Na contratação De funcionários Então por isso Que está esse impasse Enquanto não resolver O juiz Não der ok Não pode ser entregue O poupa-tempo Na cidade de Jaú Esperamos que até abril Do ano que vem Seja entregue Vereador Rapidamente A respeito da chácara Botelho O senhor também comentou Durante sessões Da Câmara Municipal Sobre isso Foi resolvido o problema Do caminho Que leva até a chácara Botelho Porque a estrada Não estava muito legal não Não Aquilo lá Já era um anseio Daqueles moradores Do condomínio Recebiam abaixo assinado Com mais de 300 assinaturas Dos moradores Do condomínio Que a estrada Estava intransitável É uma estrada De terra Que não tinha Condições de andar A poeira Fazendo mal Para as pessoas E fomos lá E conseguimos Ali 4,5 km Que raspa de asfalto Foi colocada A raspa de asfalto Amenizou Certo? Lá E hoje está uma beleza O povo está feliz Inclusive agora Estão pedindo Por causa dessas chuvas Que aconteceu Estão pedindo Para tampar Alguns buracos Também Que vai ser realizado Agora lá Bom Nós vamos nos aproximando Do final De mais um Fala Vereador Eu gostaria Eu gostaria de agradecer A você de casa Pelo carinho Da audiência E agradecer Ao senhor Vereador Wagner Brasil Pela presença Mais uma vez Aqui E um 2016 De muitas realizações É um anseio nosso É um anseio da população Pessoas que nos procuram Quero agradecer A todos Moradores Da cidade de Jaú Todos os bairros Que a gente visita Tudo que a gente Está conquistando É conquistando Para vocês Certo? Para vocês Em benefício de vocês Porque vocês pagam O seu tributo E o seu tributo Tem que ser revertido Em obras E é isso que o vereador Vai atrás Através de creche De escola De postos de saúde É isso daí A gente sempre pensa Num todo Não pensa só numa pessoa A gente pensa na população E na região Que a gente vai E consegue as coisas Eu agradeço vocês Paulo Toda a equipe O Carlos Toda a equipe Da TV Cama Pelo apoio E parabeniza Você Certo? Pelo excelente trabalho Que está fazendo Junto Aqui A TV Câmara Da cidade de Jaú Muito obrigado Vereador Mais uma vez Agradeço a você De casa É esse o trabalho Da TV Câmara Tornar transparente O ato Tornar transparentes Os atos As ações Do legislativo Jaúense Sempre para que você Cidadão Se mantenha Muito bem Informado Lembrando que o recesso Parlamentar Termina no final De janeiro Portanto Logo no início De fevereiro Nós teremos O retorno Das sessões ordinárias E obviamente De novas Gravações Do programa Fala Vereador Valeu pessoal Um abraço A gente se encontra Ao longo da programação Tchau 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 Tchau